Nossos pais super-heróis estão grávidos! Ladybug e Cat Noir se casaram e vão ter um bebê! É um menino ou uma menina? Assista a Lailu e descubra! Amasse a massinha de modelar. Dê uma forma curva, alisando. Marque o umbigo com um palito de dente. Só precisamos cobrir com tinta acrílica vermelha e adicionar balinhas pretas. Cubra com tinta acrílica transparente e pronto! Estou tão feliz que finalmente estamos juntos! Não pude deixar de me apaixonar por você! Não percebemos o amor deles chegando! Mas agora a Ladybug está grávida! Um palismã de coelho trouxe uma surpresa pra Brumix! O que é isso? Hum? Ah, é um convite pra chá de bebê! Preciso comprar presentes! Vamos transformar essa boneca quebrada em Kwame Tiki. Amasse um pouco de massinha de modelar. Vamos nivelar a superfície e torná-la mais lisa. Use removedor de esmalte pra limpar a tinta do rosto dela. Desenhe um novo conjunto de olhos com tinta acrílica. Faça as íris azuis. Adicione destaques. Coloque manchas brancas nos olhos. Cubra o corpo da boneca com tinta acrílica vermelha. Cuidado, Kwame! Estão indo te pegar! Adicione bolinhas pretas e cílios. Use um pequeno pedaço de fio de artesanato. Coloque uma gota de massinha de modelar clara sobre ele. Passe por cima do fio de artesanato com tinta vermelha. Pequeno Kwame Tiki para o resgate. É hora do lanche! Olá, Kwame Cat Noé! Plague, Tiki! Aqui estão suas gulazinhas favoritas! Hum, peraí! Biscoito de chocolate! E agora, hora de ir! Vamos fazer um bolo. Enche o recipiente de plástico vazio com massinha de modelar. Em seguida, corte cuidadosamente o recipiente e o nosso bolo está quase pronto. Polvilhe com glitter vermelho. Escreva uma pergunta que todos estão fazendo. Menino ou menina? Hum, meu momento favorito! Cortar o bolo! O recheio é biscoito vermelho com chocolate meio amargo. Perfeitamente assado! Não como o bolo até que a festa comece! Precisamos decorar o quarto. Corte pequenos triângulos de papel estampado. Estrelas e balinhas são o melhor tipo. Aplique cola quente e prenda em uma renda fina. Agora temos as decorações de papel suficientes. Faça muitas bolinhas. Use dois lápis flexíveis como moldura. É hora de usar nossa pistola de cola quente. A mesa está pronta! O bolo, lanches e refrigerantes estão prontos para os convidados. Na parte inferior há um espaço para presentes. Ladybug e Cat no Hermal podem esperar para ver seus amigos. Olá! Parabéns pelo bebê! Aqui está o seu presente! Valeu! Acho que o bebê vai precisar de um coelho. Até o Pua me adora! Ladybug, que festa incrível! Os convidados estão se divertindo muito! Abaixa a música! É hora de cortar o bolo! A primeira peça vai para a mamãe! E agora o nosso casal feliz vai dançar de forma lenta. Parece que hoje será o aniversário do bebê. Sim! Vamos ter uma menina! Querida, você é incrível! Nossa filha é tão fofa! Vamos transformar essa boneca numa mini bug. Pinte o cabelo existente de azul. Faça mechas de cabelo com lã de feltro. Cole o cabelo com cola quente. Apare as pontas e rabos de cavalo fofos. Corte o macacão de feltro. Experimente! Nesse macacão tem as mesmas bolinhas que a roupa de sua mãe. Amor, segura o bebê! Agora somos uma família feliz! Precisamos colocar nossa bebê dentro de um suaro. Corte um pedaço de papel de espuma brilhante. Adicione um velcro para que seja mais fácil de abrir e fechar. Adicione um laço como travesseiro. Mini bug está quente e aconchegante dentro de seu suaro. A bebê precisa de um carrinho conversível. Pegue a metade de um ovo Kinder Ovo. Desenhe a mesma forma de ovo em um pedaço de tecido de cetim, mas deixe algum espaço extra. Dobre as bordas. Prenda no interior de um ovo com cola quente. Decore as laterais. E adicione um pouco de pele artificial fofa. Para que pareça que a mini bug está dormindo nas nuvens. Faça o resto dos detalhes. Decore o carrinho com uma joaninha. Use cola quente na alça feita de limpador de cachimbo. E agora eu posso levar minha filha para qualquer lugar. Mini bug adora piqueniques. Mas ela só pode beber leite lá. A mãe também pode levar a bebê com ela. A mini bug está confortável e não se assusta. Vamos fazer um tapete de aprendizado com um móbile. Corte um círculo de papel de espuma texturizado vermelho. E corte um semicírculo de papel de espuma preto. Junte com cola quente e pinte pontos pretos. A bebê adora. Dobre um limpador de cachimbo para fazer um arco. Coloque miçangas diferentes através de um fio de joalheria. Essas miçangas de joaninha vão ser úteis. Mini bug não consegue parar de brincar com seu móbile. Decore a caixa com um laço. Corte tiras finas de papel. Isso vai ser o enchimento. Despeje o leite feito de tinta acrílica branca na garrafa. Pinte e a garrafa agora está pronta. Adicione miçangas de tamanhos diferentes a um palito. É a mesma cor de uma joaninha. Cubra com esmalte transparente. Só precisamos dos sapatos. Claro! Com um padrão de bolinhas. Corte um pedaço largo de fita de cetim e prenda com um alfinete. Corte um oval. Costure as duas camadas, mas não termine a costura. Vire do lado direito e encha com espuma. Um pedaço de papel de espuma preto e uma tira no meio transformaram um simples travesseiro em uma joaninha. Mini bug vai adorar! Olha, ela não larga os brinquedos e a mamadeira. Ladybug realmente queria um tapete de quebra-cabeça. Pegue um quebra-cabeça de papel adesivo e corte de acordo com as linhas. Uau! Remova a camada protetora e cole no papel de espuma. Vamos fazer um quebra-cabeça. Cat Noir mais Ladybug mais Minibug é igual a uma família. Que tal fazer um brinquedo pirâmide empilhador? Pegue massinha de modelar vermelha, azul, preta e verde. Faça pequenas bolas planas de tamanhos diferentes. Faça furo nelas. Adicione os círculos ao palito e coloque uma joaninha. Nossa garota pode brincar com seu brinquedo empilhador por horas. Sim, você atingiu o objetivo. Bom trabalho! Use um estêncil para desenhar círculos em um papel de espuma vermelho e preto e depois corte-os. Cubra com os padrões de joaninha brilhante. Listra, círculos, temos tudo aqui que precisamos. Costure as laterais e recheie com espuma. O que é essa cobra fofa? É um material para fazer antenas. Agora a Minibug tem uma pilha de almofadas. Uma, duas, três. Tome cuidado, não é um balanço. Deixe-me abraçá-la. E agora vamos voar. A bebê ficou tão cansada que adormeceu nos braços da mãe. Ladybug e Cat Noir estão passando muito tempo juntos. Até os vilões deram ao nosso canal de super-heróis um tempo para descansar. Mas por quanto tempo? Já vamos descobrir.